Com o aumento dos casos de dengue em Goiás, surge mais um problema. Está faltando kit de diagnóstico para a doença que atinge pessoas de todas as idades. Confira na reportagem. A pensionista Ambrosina Alves, de 81 anos, é moradora de Trindade. Ela conta que sempre cuida do quintal, mas mesmo assim não ficou livre da dengue. Foram dias difíceis. Eu não desejo para ninguém, que é uma doença muito desagradável. Mas, graças a Deus, estou recuperando. É meio difícil. O mosquito não escolhe idade. Crianças, jovens, adultos e idosos estão à mercê do Aedes aegypti. O jornalismo da TV Serra Dourada vem mostrando diariamente que os casos de dengue sobem descontroladamente. Goiás já registra 36 mortes em apenas 2022. O número é maior do que todo o ano passado, quando 33 pessoas perderam a vida para a doença. De acordo com a secretarista do Áudio de Saúde, 127 mortes ainda estão sendo investigadas. O jornalista Rafael Tomazetti, de 27 anos, também teve dengue recentemente. Uma das piores coisas da dengue, sem dúvida, é o fato da doença ir e vir. Porque quando você pensa que está melhorando, de repente a coisa degringola de novo. E todo aquele avanço que você teve no dia vai por água abaixo. Isso acontece dentro do próprio dia. Em Goiás, a secretarista do Áudio de Saúde emitiu um alerta para as cidades goianas sobre uma possível epidemia. Para se ter uma ideia, diante do avanço no número de casos, os kits para diagnósticos já estão em falta. A gente vivencia hoje uma explosão do número de casos de dengue, com muitos casos acontecendo, pessoas ficando doentes. E o que é pior, a falta de kits para diagnósticos. Então, além de termos uma situação de pessoas doentes, nós estamos em uma situação de não poder confirmar o diagnóstico das pessoas. De acordo com o último boletim da dengue, os dados obtidos entre 2 de janeiro e 7 de maio deste ano, indica que Goiás teve um aumento de 300,09% de casos confirmados e notificados em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o boletim da secretarista do Áudio de Saúde, Nesse intervalo foram confirmados 73.645 casos e 145.879 notificados. Em nota, a secretarista do Áudio de Saúde informa que o laboratório LACEN dispõe de 225 testes PCR fornecidos pelo Ministério da Saúde que estão sendo utilizados nesta semana com outros adquiridos pelo Estado. De acordo com a pasta, está prevista para esta semana a chegada de nova remessa de testes moleculares. Dessa forma, para a realização da sorologia, a secretaria afirma que não haverá risco de o teste faltar em curto prazo, podendo o atual estoque durar até julho.